Fala galera, estamos aqui no nosso Safari novamente e olha só o Malussaurus já está em posição de ataque Vai lutar aqui com o Stegossauro e rapaz, o Malussaurus já está com 100% Vamos ver, será que o Stegossauro vai tirar um pouquinho de dano pelo menos do Malussaurus para deixar ele um pouco ferido? Não sei, vamos ver Já começou atacando aqui, deixou 45% padrão Vamos ver, Stego aí, rabada na cara, 59% E agora, quem será que vai atacar? Ou será que vão ficar se encarando? A Hex, ela não se encontra mais no sul da ilha, ela acabou indo lá para o meio O que é uma pena porque acabou deixando o Malussaurus aqui em vantagem territorial Porque não tem mais nenhum predador grande para bater de frente com ele, então ele pode fazer isso aqui, caçar à vontade E vai dar mais um ataque agora no coitado do Stego Vamos ver, será? Estamos se encarando ainda, né? Uma meia hora de estratégia bolando ali o momento certo E finalmente atacou aí Deixou 1% e agora vai finalizar o Stegossauro, coitado Pronto, derrotou ele Malussaurus aí devorou o Stegossauro Está devorando na verdade o Stegossauro agora Depois de finalizá-lo Alguns 3 dinossauros estão aqui, bem de boa ainda E olha só o que eu descobri A minha equipe, na verdade, ela mandou mensagem para mim Dizendo que a chuva já está chegando Então provavelmente, dentro de instantes, a chuva já irá aparecer Uma coisa muito boa porque o deserto aqui já avançou e destruiu Praticamente 60% ou 70% do nosso safari Olha, olha aqui, sério Não tem quase árvore mais Só pedra e areia O que é muito triste Porque a gente tinha uma bela vista aqui, né? Do nosso safari E olhando daqui, a gente via tudo Tudo muito florido Muito lindo E agora a gente vê tudo deserto Uma coisa muito triste Mas com a chuva aí, provavelmente até a savana vai embora Além do deserto Então a gente vai ter aí voltando mais aquele verde bonito Por causa que a savana aqui, ela mais se criou porque não chove E aí, né? Ela ficou nessa coloração aqui E também por causa da estação do ano aqui do nosso safari Uau, eu só... uau Mas dentro de instantes aí, vamos ter chuva E também o grande verde, o lindo verde da grama Estou retornando aqui finalmente Depois de tanto tempo Só esse amarelado aqui da savana A gente vai ter E bom, vocês também falaram alguns pedidos Para a gente poder conter aqui o Malusaurus no episódio anterior Eu agradeço muito A minha equipe ainda está processando Por isso que a gente não trouxe ainda neste episódio E olha só O que que chegou? A chuva Nossa, finalmente A chuva chegou aqui no safari Caraca, galera Galera, não chovia há muito tempo E chegou aqui Nossa, o pessoal agradece Olha aqui, ó Agradecendo Até o Teresila ficou feliz Amém! Todo mundo ficou feliz Muito bom O Malusaurus aqui Nem deve saber o que é isso, né? Nunca deve ter visto, eu acho Muito bom A chuva aí Finalmente E bom Eu coloquei alguns drills aqui, ó Vou até soltá-los Espera aí Vamos soltar todos os drills E pronto Beleza Os drills estão saindo Eu decidi colocar alguns drills aqui Só para aumentar um pouquinho mais A nossa variedade de herbivores Porque já faz tempo que a gente não coloca Novos dinossauros Então uma coisa muito boa aqui A gente vai colocar alguns drillzinhos O Malusaurus aqui está se alimentando Do Stegossauro Está com a sua carcaça Ainda está paralisado pela chuva Nunca viu isso na vida Morrendo de fome aqui, meu irmão E olha só Coisa muito boa Agora com essa chuva aí Vai refrescar tudo Aqui os Dimetrodons também Estou gostando demais Todo mundo feliz Deixa eu ver aqui os nossos raptores Nossos raptores Eles ainda tem aquelas penas Então a engenharia reversa Ainda não foi um sucesso Daqui a pouco Provavelmente Dentro de alguns episódios Eles já vão perder Essas pelugens aí Essas penas No caso Eles criaram essas penas Mais para se adaptar E olha só Uma coisa interessante Oh, já tem uma poça aqui Eita E olha só que interessante Os Galimimos aqui Já retornaram para a parte Mais lateral Aqui da nossa ilha Porque tipo Você lembra que os raptores Chegaram aqui em cima E botaram todo mundo para correr Mas Olha só Sobrou aqui 4 Galimimos Agora eles estão sozinhos ali Coitados O Destruidor ainda está por aqui Será que vai lutar? Ainda não lutou O Destruidor está mais de boa E olha só Chuvinha aí Boa, já passou Foi Eu não acredito nisso Ela eliminou Um Terezinossauro Nossa, a gente nem viu isso Foi muito rápido Ei, que triste E agora só falta esse Terezinossauro aqui E é, é Pelo visto a gente vai ter Extinção dos Terezinossauros Não Não queria que socorresse Mas Ninguém está parando esse Terezinossauro Mas provavelmente no episódio que vem Agora a gente já vai ter Aí as várias dicas que vocês deram Para a gente poder Para a gente poder eliminar tudo E olha só Aqui, ó Será que vai pegar? O Rex está correndo, velho A Rex aí está frenética E vai pegar aqui um Drillzinho Não, Drillzinho Tadinho Sai daí, Drill Sai daí, pequeno Não, ó A Rex chegando Não Pegou Nossa, já era E vamos ver aqui Olha Só parece que o Malossauro Está lutando com mais um Stego É um Stego Alpha E deixou o Malossauro Com 43% de vida Caraca, o Stegossauro Monstruoso, velho Deixou com pouca vida aqui Ô louco Vamos ver O Malossauro gritou aqui De raiva Será que ele vai sobreviver O Malossauro Ou será que vai ser derrotado Pelo Stego Mais um Stego ali, ó Caso o Malossauro Entrar em brincadeira Querer brincar com os outros Ó, mais um Stego passando Cara, está cheio de Stego aqui, ó E agora Quem será que irá sair? Aí, ficou com 1% E já era Mas deixou com 43% o Malossauro Está bem ferido, cara Aí, deitou mais um Stego Está exterminando os coitados Stego Aqui, os Malossauro Malossauro que já derrotou Até um Teresinosauro Que a gente nem viu Infelizmente Mas vamos ficar mais de olho agora Enquanto isso, lá em cima A Hex devorou ali o coitado do Ela está dormindo, aliás Devorou o coitado do Drilosauro Aqui o Malossauro está devorando O Stegossauro Ô, louco, galera Vamos ficar de olho O Malossauro vai atacar o Teresinosauro aqui Mais um Teresinosauro Não, não, Teresinosauro, não Nossa Atacou ele ali E derrubou O coitado do Teresinosauro Não, mais um Teresinosauro Nossa, a gente está perdendo Os Teresinas Já foram dois agora Só sobrou mais dois lá em cima É, com certeza, a extinção Dos Teresinosauros Que, na verdade, não estão lá em cima não Estão ali, ó Sai daí, Teresinosauro Só tem vocês dois agora É a extinção, velho Sai E o Malossauro que está com 60% de vida agora Não está nem aí Será que ele vai lutar com outro? Não sei Mas ele está de olho aqui, ó Com certeza vai querer atacar novamente Mesmo com o Toca Vida Ele não está nem aí Ele quer exterminar e lutar Temos que chamar, com certeza A contenção Ou seja As ideias que vocês deram No próximo episódio Virá com tudo Espero que dê certo Comer aí Devorou E já era Mais um Cabrito Sauri eliminado Com certeza a extinção dos Cabrito Sauri Pelo Malossauro, né Não, Deus, por favor, não Não, não Não Olha o Malossauro Indo para cima de mais um Teresinosauro Não, galera Mais um Teresinosauro Outro Agora vão ser três Exterminou Já era Mordeu Deu ali umas bocadas Nossa, caiu Não Mais um Teresinosauro E o outro Teresinosauro Está dormindo aqui, ó O que você está fazendo? Não está vendo ali? Se levanta, isso Isso, sai daí Caraca O jeito que o Teres se levanta É esquisitaço Mas bom Conseguiu aí se levantar Enquanto isso O Malossauro está do lado aqui do Teres O último Teres Eu não creio Sério A gente está perdendo todos os Teres Por causa desse Híbrido Que chegou do nada Na moral A gente precisa mesmo Daquela contenção Que vocês deram As ideias Bom, aqui nós temos dois Driossauros eliminados Coitados Mal chegaram aqui no Safari E já foram completamente Caçados pelos Raptores Acredito eu Sim, Raptores Eco E Delta Tá, vamos dar uma olhada aqui Mais ao redor do Safari Alguns Teresinosauros Estão lá pra cima Os que estavam lá embaixo Agora subiram Se afastaram do Malossauros Temos alguns Aquilosauros aqui Alguns Nodossauros também Que na verdade São os nossos Dimetrodons Tá, e o Malossauros Tá só em volta aqui Observando Enquanto o Sarex Tá do outro lado Sério, esse Safari Aqui tá um caos Tá um caos Chega de botar carnívoro aqui E o nosso destruidor Até agora não fez nada Não destruiu ninguém Olha o Dimetrodon Correndo ali O coitado Sai daí Dimetrodon Foge Foge menino Corre Malossauros Olha atrás Parece que eles Parece o Jason Seguindo ali O coitado Dimetrodon Isso aí Foge Olha ele Tá seguindo mesmo Coitado do cara Corre 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 Cara fugindo E o Malossauros Só ali zoando Seguindo Tá nem aí Os outros vieram agora Correndo pra ajudar Também tem O Malossauros Que gosta de caçar alfa Os outros ali Vieram junto Ai 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 Nós vamos ficar de olho Aqui No que o Malossauros Vai fazer mais Mas bom pessoal Vai ficando por aqui Então Espero que vocês tenham gostado Se divertido Por favor Deixe seu like Comentário E se inscreva no canal Caso ainda não seja inscrito Grande abraço A todos vocês Tudo de bom A gente vai ficando por aqui E no próximo episódio A gente já traz as ideias Pra conter O Malossauros Valeu então a todos Até mais E tchau Fui E ai o último Terenossauro Que triste Fica calmo amiguinho A gente vai tentar te ajudar De alguma maneira Tchau 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 Tchau